Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Deus hoje nos convida a abrir o nosso coração para te mostrar as nossas dores e fraquezas, para que o teu poder seja derramado em nossas vidas. O Senhor vê as nossas carências como uma chance de tomar conta de nós e assim suprir todas as nossas necessidades. Então já coloque aqui nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. E curta e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, para nos ajudar a levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, derrama o teu Espírito Santo em mim e me abençoa, em nome de Jesus. Pense em todas as suas necessidades e entregue para Deus. Senhor, derrama o teu Espírito Santo em mim e me abençoa, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. E vamos agora orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos que precisamos ser renovados e transformados para fazermos a tua vontade e realizar a tua obra aqui na terra. Desejamos, Senhor, entender os teus ensinamentos e aprender mais com a tua palavra. Necessitamos, meu Deus, atingir um conhecimento mais profundo de tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Pois somos dependentes do teu amor e precisamos da tua misericórdia e do teu perdão. Desejamos, Senhor, abrir o nosso coração para ti e te convidar para habitar em nós. Porque jamais saberemos o que quer de nós, enquanto não entendermos quem realmente tu és. Pois somos teus filhos, meu Deus, e o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 139, versículos 17 e 18. E diz assim Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos conhecer os teus pensamentos e saber mais de ti. Precisamos entender o que o Senhor quer de nós e quais são os teus planos para as nossas vidas. Mostre-nos quais são as promessas que o Senhor tem guardado para nós. Pois somos o que somos pela tua permissão. E temos o que temos pela sua concessão. E em Cristo Jesus somos muito mais que vencedores. Pois não há Deus maior que ti, meu Pai. E não há outro além de ti. O Senhor nos tira do laço de morte e de todo o perigo mortal. A tua destra nos fortalece e nos livra dos ataques do inimigo. O teu poder nos afasta de tudo que não provém de ti. A tua paz nos acalma a mente. E o teu amor nos conforta o coração. A tua luz nos protege de todo o trabalho, de feitiçaria e de bruxaria. E de toda a magia das trevas. O Senhor quebra com todas as correntes que nos prendem. Solta as amarras que nos seguram. Tira os espinhos. Corta as setas venenosas. Derruba as muralhas. Destrói o gigante. E elimina de uma vez por todas, com toda a força do maligno, nas nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da motandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós agradecemos ao teu poder que opera em nossas vidas. O Senhor nos livra do homem mau e violento e nos faz andar por passos verdejantes e navegar em águas tranquilas. A tua destra toca cada pessoa da nossa família e derrama o teu bálsamo curador em todas as feridas. Toda a doença vai embora e a depressão e a angústia partem agora em retirada. Todo o sofrimento do nosso corpo e da nossa alma vai sendo curado. Somem os medos, desaparecem segurança e a tua harmonia impera e a tua graça nos salva. Somos gratos a ti, meu Pai, porque derrama o teu poder sobre nós. O Senhor nos concede o teu perdão e purifica com teu sangue a nossa alma. Derrama sobre nós, meu Deus, a tua infinita fonte de águas vivas e cristalinas. E mata a nossa sede de ti. Abençoa nossa vida, Senhor. Abençoa nossa família. Concede um emprego. E traz as tuas bênçãos para o nosso trabalho. Multiplica os nossos pães, meu Deus. Abastece a nossa mesa. E nos faz mais que vencedores com o teu poder que habita em nós. Que neste dia, o Senhor realize cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. E abençoa cada pessoa que orou comigo. Agradecemos a ti, meu Pai. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.